Osteoporose, ele já tá tudo caído já. E é o que acontece na osteoporose, não é doutor Lee? Aqui estamos com o doutor Lee. O que aconteceu aqui, a gente brincou, do osso ficar fraquinho e... Fraquinho, é. É osteoporose? Osteoporose, isso daí. Você fala osteoporose ou osteoporose? Osteoporose, tanto faz. Osteoporose. Tá bom. Osteoporose, eu vou explicar mais ou menos o que é osso, pra gente começar a entender o que que acontece. Ótimo. Osso, tem uma camada por fora que a gente chama de osso compacto. E por dentro, são ossos esponjosos. E aí o que acontece? Essas estruturas de buraco são feitas com cálcio, que é pra tornar osso mais leve e mais resistente também. Então o osso não é todo interiço? Não é interiço. Então o osso saudável tem esses furinhos por dentro? Tem esses furinhos já. Já tem esses furinhos. É que por fora ele é assim, igual tá a capinha cor-de-rosa. É, que nem assim. Por fora é assim. Que seria a capinha cor-de-rosa. Seria a capinha cor-de-rosa. E por dentro tem os buracos e depois tem uma parte que é completamente vazio. Ah é? É, faz um tubinho, depois tem. Mas a maioria tem esses furinhos, essa estrutura de micro-arquitetura de cálcio. E aí o que acontece? A gente vai ficando velho e aí vai perdendo cálcio. E aí vou tirar um pedaço do cálcio. Vou tirar outro pedaço do cálcio. Isso é natural da idade, doutor? Isso é natural da idade. Isso acontece se a pessoa não comer direito, alimentar direito. Principal. E acontece, olha só. Oh, é isso que eu ia falar. Tá vendo? Ouça, aqui tá compacto ainda. Por fora tudo bem. Por fora tá compacto ainda. Mas ó, por dentro, ó, como tá. Igual lá no interior que a gente falava, por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Você vê por fora, parece que tá tudo certinho, mas não tá. Pois é, não tá. E o que acontece? Como a gente não percebe, quando percebe, geralmente já tem fratura. E você imagina a fratura assim, na mão esse já foi. Mas você imagina a fratura na coluna. É. A pessoa fica muito mal. É muito perigoso. É muito grave essa doença. E deve doer, não, doutor? Dói. Deve doer. O que acontece, como todas as doenças que a gente tá falando aqui, geralmente é mudança de comportamento, de estilo de vida, ósseoporose é assim mesmo. Ósseoporose, a gente vai ficando com a idade, vai perdendo cálcio. Se a gente não tomar cuidado com a alimentação e reposição de vitamina D, a gente vai desenvolver, sim, ósseoporose. Principalmente mulheres pós-menopausa. Deixa eu ver se eu entendi, doutor. É normal acontecer? É normal acontecer. Todo mundo vai passar por isso depois de que idade, mais ou menos? Ah, depois de 50 anos. Depois de 50 anos. E o que a pessoa tem que fazer pra que isso não se torne um problema? Por exemplo, a pessoa tem que comer, sempre preocupação, lembra que eu falo de comer tudo colorido? Sim. Sempre com a preocupação de comer alimentos que têm cálcio, tá? Que são verduras verdes. Tá. Então, couve, espinafre... Aquela couve de couve-flor que a gente aprendeu na semana passada. É. Mas isso durante toda a vida ou só neste período, depois dos 50 anos? Durante toda a vida. Existe um estudo que diz que se a criança comer com quantidade suficiente de cálcio e vitamina D, eu vou explicar por que depois, essa criança tem menos osteoporose quando for adulto. Olha! Então, tem que treinar seus filhos a comerem... Desde pequenininho. Desde pequenininho. Comer verdura, que é uma coisa bacana. Claro! E saborosa. Saborosa. Só que assim, somente com cálcio, você come só cálcio, sem vitamina D, cálcio não é absorvido. Vitamina D tem que estar no corpo. Tá. E como é que faz pra ter vitamina A no corpo? Vitamina D. Vitamina D a gente consegue tomando sol. Toma sol e aí o próprio corpo produz vitamina D. Aí tomar sol, já a tia diria, é uma faca de dois legumes. Eu ia falar, mas como tomar sol? Diz que não pode mais tomar sol, tem que usar protetor. Pois é, tem que tomar protetor, usar protetor e é por isso que tá tendo muita gente com falta de vitamina D. De tanto se prevenir com protetor e roupa e tal. Então, o que acontece? Eu sugiro que aqui no sul-sudeste, a pessoa tomar sol das sete até no máximo dez horas. Norte e nordeste com aquele sol escaldante. Maravilhoso. É, maravilhoso. Até as nove no máximo, depois é protetor solar, o mais que você puder e tomar sol depois das quatro e meia também. Tanto no Brasil todo isso? Isso no norte, no sul três e meia, no norte quatro e meia. Porque aí, o que acontece? O ultravioleta atinge menos e aí diminui a chance de câncer também. Assim. E centro-oeste? Centro-oeste fica meia meia. Tá. Eu prefiro ser mais precavido, seguir como norte e nordeste. Então, se a gente consumir cálcio sem a vitamina D, não vai ajudar... Não vai absorver. Não vai absorver. Precisa da vitamina D. Vitamina D. É casadinho. Casadinho. Vitamina D a gente consegue tomando sol ou comendo algumas coisas. Ah, tá. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, todo leite é fortificado com vitamina D, que não acontece aqui no nosso país. É, eu não sabia. É, todo leite é fortificado. E como não acontece aqui, você pode comer, incrementar com comida. Mas não são comidas exatamente baratas. São peixes gordurosos. Gordurosos. Como salmão, atum, meca. Mas tem um que é super barato. Sardinha. Sardinha. Ai, eu adoro sardinha. Sardinha, é. Então, se a pessoa não tem possibilidade de tomar sol, desculpa eu te interromper, se ela comer bastante sardinha, equilibra. Equilibra. E também bacalhau fresco. Que é o que a gente vai fazer. Que é o que nós vamos fazer. Mas, ô doutor, tem algumas pessoas que tomam vitamina D sintética e tal. Sim. Resolve? Resolve, sim. Tem que ser D3. D3, tem dois, é um tipo de vitamina D de verduras que não funciona tão bem. D3, sim, são vitaminas de animais que funcionam bem melhor. Então, tem essa suplementação. Suplementação. Pode ter a alimentação, que sardinha é uma opção interessante. E o sol. E o sol. E fazer o exame periódico, uma vez por ano, de citometria óssea para ver se está bem. E quanto de sol? Quanto por dia, todo dia? Um pouquinho, uma hora. Uma hora está mais do que bom. Tá. Tá. Todos os dias? Todos os dias. Tá. De manhã cedinho ou tarde, final da tarde. E sem protetor em nada ou, por exemplo, o seu toma só na mão resolve? Não, sem protetor. Ah. Não, você tranquilo. Sem protetor. Sem protetor. Aí depois, quando for sair, tipo 10 horas, põe protetor e sai. Tá. E tem alguma parte do corpo que a osteoporose ataque primeiro? Ou que ela seja mais agressiva? Não, independente. Agora, nos Estados Unidos, que tem estudos, né? A coluna é um dos grandes sinais da primeira manifestação de osteoporose. E a pessoa sente o quê? Dor na coluna? Dor, que de repente tem fratura. Ah! É um perigo. Fraturou aqui... Nossa, que dor! Pode, é muita dor e tem riscos. Então, tem que tomar muito cuidado e é fundamental que faça prevenção e alimentação. E alimentação durante uma vida. Uma vida. Quando criança começar mais cedo, é melhor. Mas então, por exemplo, uma pessoa de 50 anos que não tomou esse cuidado durante a vida, se começar a se alimentar bem, a partir de agora que... Começa a funcionar na boa. Ah! O que a pessoa faz? Eu recomendo que a pessoa vá e faça um check-up com o médico, densitometria óssea, para ver como é que está, se está faltando cálcio, já se tem ossos mais amolecidos. E aí, começa a fazer reposição de cálcio, reposição de vitamina D. E aí, o que acontece, doutor? Estou perguntando muito? Imagina! Está uma delícia isso. E aí, o que acontece? O osso começa a se refazer? O osso começa a voltar aos poucos, não tudo, claro, mas aí fica mais... Mais denso mesmo, né? Fica aqui, já faz mais tramas, está vendo? Sim. Ele volta, né? Tá. Cálcio volta e aí pronto. Ele fica mais duro. E volta a ser o que era antes? Não chega completamente, uma volta mais saudável. E tem outra coisa, se a pessoa exercitar, porque tem uma fantasia, ah, se eu exercito, pode ser que... Quebrar. Quebrar mais. Não. Tem mesmo. Quanto mais exercita, mais pressão se põe no osso, mais o osso vai solicitar cálcio, melhor fica. Que tipo de exercício, doutor? Exercícios comuns, não aqueles de dia auto-edrofinista. Mas assim, caminhada, andar de bicicleta, natação? Caminhada, natação excelente. Hidroginástica. Hidroginástica. Tão gostoso hidroginástica. Porque faz uma pressão que não prejudica as juntas. Levanta um pouco de peso, porque ajuda a fortalecer o osso. Exercício ajuda a fortalecer o osso. Tá. Então, na verdade, são três frentes. Três frentes. Cálcio. Cálcio, vitamina D, sol e exercício. Então, são quatro. É, porque a vitamina D eu associei com o sol. Com o sol, é. E fazer essa atividade física. Exato. Você sabe que eu quase não recomendo nenhuma complementação de suplemento, exceto vitamina D3. Ah, é? É. Porque eu tenho deficiência de vitamina D3. Mesmo tomando sol muito cedo. E cuidando da alimentação. E cuidando da alimentação. Então, por isso, por conta dessa, de tudo isso que a gente aprendeu aqui, que a sua culinária vai ser bacalhau. Exatamente. Eu tô fazendo uma culinária com bacalhau, porque bacalhau tem vitamina D. E eu vou fazer um mousse, não, um purê de espinafre com abobrinha, que é riquíssimo em cálcio. Nossa, que coisa chique. E é o bacalhau fresco, que é muito mais barato. Sem dúvida. Não é do que aquele... Eu ia fazer sardinha, mas a sardinha que eu vi não tava bonita, não. É porque sardinha não dá toda a época do ano, né? Não. Então, na época que é a época de sardinha, eu compro e deixo congelado. Ah, serve. Serve, serve. Eu deixo nas bandedinhas. Sardinha é uma maravilha. E eu tenho umas receitas sardinha escandalosas. Ah, bom. Vamos fazer na próxima. Isso que eu ia falar. Vamos fazer qualquer dia, sardinha. Então, vamos mudar o figurino, porque o doutor aqui tá de médico, mas ele cozinha. E a gente vai fazer então... Doutor cozinha, viu? Doutor cozinha. Bacalhau com essa mousse de espinafre com abobrinha. É purê mousse, assim. Purê mousse eu achei tão assim, saboroso, apetitoso. Eu vou mudar de nome, vai ser mousse. Enquanto você troca o seu figurino, eu vou conversar com ele. Você vai precisar de dois filés, 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 eu falei. Dois filés de bacalhau. Eu quero ir ao vivo, né? Fresco. Dois filés de bacalhau fresco. Um maço de espinafre. Três abobrinhas médias. Dois dentes de alho amassados. Meia xícara de leite integral, se necessário. Oito fatias de gengibre. Três colheres de sopa de azeite de oliva. Eu fico com a tia... É isso que eu ia falar. Eu fico com a tia, eu me contagio com a tia. Eu fico com o li, eu contagio com o li. Três colheres de sopa de oliva. Quatro pimentas. Quatro pimentas de bico para enfeitar. Sal, pimenta, noz moscada a gosto e um limão. O que foi que eu falei? Bacalha, olívia e qual foi o outro? Oliva e... E filé. Vamos lá. Bom, então, ó, filé é comprido assim, né? Eu vou cortar no longitudinal pela metade. Pela metade, um... Eu resolvi fazer no vapor porque é uma técnica oriental, mas é uma técnica francesa também. Roubá-lo, por exemplo, os grandes chefes franceses usam cozinhando vapor. Tá. Tá. Então, agora eu vou pegar sal. Você comprou congelado, Li? Não, não comprei congelado, comprei fresco. Eu fui no mercado hoje cedo e eu comprei. E eu vou colocar pimenta do reino. E como rende, né? Porque quando eu vi dois filés, eu falei, nossa, mas nós somos quatro, é porque a metadinha... A metadinha, não, rende, rende. Rende, sim. Você viu o pronto? Vi. Então, rende bem mesmo. Eu adoro a textura do bacalhau fresco. Eu também. Porque ele sai lascas, né? Gostoso. E aí, no vapor, ele fica mais macio. Ah, é? É. Vou colocar um pouquinho de limão. Aqui tem só abobrinha? Só abobrinha. E como eu fiz o copinho de abobrinha, que é pra colocar purê. Aqui, bonitinho. E aí, esses são os de dentro. Ah, tá. Não joga fora nada. Não joga fora nada. Mas você deu uma raspadinha nela, né? Eu dei uma raspadinha. Não joga fora nada. Ah, eu sou e pão duro mesmo. Mas tem que ser com alimento, né, Li? Tem, tem que ser. Eu tava olhando e não tava identificando. Agora que sim. Agora a gente faz uma rosinha. Você não pode fazer ele muito apertado, porque peixe, quando cozinha, expande. Então tem que ter espaço pra ele expandir. Expandir, é. Isso é coisa de física. Bom. Isso é coisa que a gente aprende com quem sabe. Passa pra mim gengibre. Eu adoro gengibre. Então, eu tô colocando gengibre. Isso aqui é coisa de vapor. Na verdade, isso é pra cozinhar macarrão. Pra esse aqui, ó. Na verdade, isso é pra cozinhar macarrão. Mas serve como panela de vapor. Eu vou colocar gengibres embaixo. Primeiro que é pra proteger peixe. Depois tá um cheirinho de gengibre. E pronto. Agora, essa é a primeira flor. Ai, como o gengibre é gostoso. Primeira flor. Nossa, que linda essa montagem. Eu não gosto de... Eu tenho medo de ser preconceituosa. Mas assim, normalmente... Se eu tiver sendo preconceituosa, você me diga. Normalmente, os orientais têm um capricho na montagem do alimento. Não é? É. Você sabe por quê? Por quê? Porque alimento é muito pouco alimento. Falta alimento lá. Passaram por guerra e aí falta alimento. Então, o alimento tem que ficar bem bonitinho pra parecer que rende mais. Porque é precioso, né? É precioso. O alimento é precioso. É uma forma da gente respeitar alimento também. Sem dúvida. Né? Agora, por exemplo, quando a gente tá fazendo os peixes, né? Aí alguém fala assim, ah, é fazer sushi, sashimi. É pegar peixe cru e cortar. Gente, imagina! O sushi, ele leva 20 anos pra poder começar, pra poder chegar naquele ponto de... Tem uma técnica. Técnica. Você fala sushi, sashimi? Eu falo sushi, sashimi. Que é o jeito certo? É, eu acho que é. É, eu falo errado. Eu falo sushi, sashimi. É sushi, sashimi. O sushi, acho que você fala certo. Eu que falo portuguesado. Deixa eu não apertar tanto, porque depois ele... Então, realmente, assim, esse espacinho aqui entre uma voltinha e outra é muito importante, né? Eu tô vendo o capricho e o cuidado que você tá vendo com isso. E aí, eu tô encostando um no outro. De propósito? De propósito, que é pra não abrir. Ah. Várias coisas aprendemos neste simples movimento. Tem que ter, então, um espacinho, é uma rosinha mesmo. É uma rosinha. E um pertinho do outro, porque um segura o outro. Aham. Agora, se estourar, acontece. É, se estourar, acontece. Pronto. Agora, tá aqui. Uhum. Ah, que bonitinho. Maravilhoso. Sabe? E agora, a gente vai colocar no... Em cima do vapor. Pouquinha água você pôs, né, Li? Eu pus pouca água. Por quê? Por quê? Porque, pela característica do bacalhau fresco, a proteína do bacalhau cai na água e começa a fazer muita espuma. Então, eu coloco pouca água, mesmo porque eu vou deixar ele no vapor, uns 10 minutos, depois eu faço, deixo ele terminar de cozinhar no bafo. Nossa, é delicado esse cozimento. 10 minutinhos no vapor e depois só no bafo. Depois só no bafo. O peixinho tá aí. Aham. E é... Só até o... 10 minutos. Ah, tá. Perdão. 10 minutos. É. Aí eu vou diminuir o... Ó, tá vendo? Tá saindo o vapor? Tô. Então, achei ele já... Isso que eu ia falar, já sai com o aroma do gengibre e tudo. Já sai com o aroma do gengibre e tudo. Agora nós vamos fazer outra coisa que é o lavo a minha mão de novo. Ô, Li. Hã? Engraçado, na pauta médica eu te chamo de doutor Li, aqui eu te chamo de Li. Engraçado, né? O figurino mudo, eu também vou lavar. É... A gente precisaria também, em algum momento, falar da importância de lavar as mãos. Porque eu vejo tanta... Conhecidos meus, assim, a gente pode dizer... Não lava a mão. Chega no restaurante, vamos jantar? Vamos. Pega o pedido... Não lava a mão. Não, tem que lavar a mão. Faz o pedido, não lava a mão. Primeira coisa que eu faço é lavar a mão. É. Não é? Não tem lugares que se acha que é limpo, mas é sujíssimo. Mesa de restaurante, pelo amor de Deus. Então. Ô, Li, aí eu fico pensando, por exemplo, o cardápio. Todo mundo põe a mão no cardápio. Todo mundo põe a mão, é. O garçom põe a mão, é. E vai passando de mão em mão, de mão em mão, de mão em mão. Vai saber onde foi essa mão, como dizia a minha tia. Vai saber onde foi essa mão. Pelo amor de Deus. Bom, agora nós vamos fazer purê de espinafre com abobrinha. Eu, não, eu coloquei abobrinha porque sobrou abobrinha. Porque como eu quero fazer copinho de abobrinha... Ah, tá. E sobrou abobrinha. Eu falei, ah, vou misturar tudo e ficou delicioso. Faço uma ideia. Vamos lá. O que você quer? Eu quero isso. Eu quero azeite também. Aqui é o espinafre picadinho. Picadinho já. Tá cru, né? Tá cru. Tá cru. Eu gosto de espinafre cru. Eu também. Acho gostoso. Agora, é uma receita que ajuda muito. Aliás, é necessária para quem tem osteoporose. É, necessária para quem tem osteoporose. Quem tem osteoporose precisa comer muitas verduras verdes. Escuras. Escuras. Tá. Verdes escuras. Brócolis. Couve. Couve. Aquela couve que a gente... Couve da couve-flor. Couve da couve-flor. Que não joga fora. Não joga fora. É tudo... É riquíssimo. Olha, não só de cálcio, magnésio, ferro. Faz muito bem para a saúde. Quem não tem osteoporose também deve consumir como prevenção. Como prevenção. Por isso que as crianças, quando mais cedo começar, melhor. Além do que é gostoso, eu acho uma delícia. É uma delícia. O peixinho e o purê. Não sei se é purê, não sei se é mousse. Como que a gente vai chamar? Ah, não sei. Espuma. Espuma. Agora tá na moda espuma. Tá na espuma. Espuma de... Eu vou fazer. Um dia eu vou fazer uma espuma enlouquecedor. Essas coisas malucas. Que só eu sei fazer. Não, só eu não. Eu... Não, aqui só você. Aqui é. O que é uma espuma enlouquecedor? Espuma enlouquecedor. Enlouquecedor. É uma espuma de chocolate. E é bom pra saúde? É bom pra saúde. Maravilhosa essa receita. Então agora tá na moda espuma. Foi fazer uma espuma de banana, que é bem bacana. Tá. Vamos lá. Agora ó. Alho. E agora eu quero isso. Abobrinha. Abobrinha. Que é o miolinho das... Aqui ó. Dos copinhos. Dos copinhos. E as pontas dos copinhos. Olha o capricho. É. A ideia é fazer... Ó. Isso é um alimento pras pessoas que tem restrição alimentar. E tem que fazer bem bonito. Bem chique. Pra pessoa saber que tá comendo bem. Sim. Né? Alimentando bem e comendo bem. Quando a gente cozinha pra quem a gente gosta, todos esses detalhes... Contam. Contam muito. Tá vendo? Abriu já aqui. Ali mostra ali pro... Ó. Tá vendo? Abriu aqui. E aí eu vou... Depois eu vou dar um truquezinho aqui e... Bom. Pra ser essa. Abriu. Quer um garfinho? Pra te ajudar? Não. Tá bom. Aqui. Tá bom. Tá bom. Depois eu dou um jeito lá. Aliás, cozinhar pra quem a gente gosta é... A gente já come... Não é? É. Porque antes da pessoa chegar, seja o filho, o marido, filha, namorado, amiga... Antes da pessoa chegar, você já tá ali se relacionando com ela, né? Isso é. Você sabe que... Eu queria um pouco de sal aqui, esse vermelho. Sal. Você sabe que... Acho que... Você deve concordar comigo que sem amor a gente não consegue cozinhar direito, não. Concordo plenamente. E quando a gente come, parece que a gente sente, né? É, a gente sente. A gente sente. A gente sente. Ah, sente comida. É. Se o chefe, por exemplo, mesmo no restaurante, se o chefe gosta de cozinhar, gosta do seu ofício, senão... É outro sabor. É outro sabor. Vamos colocar sal pra ele. Agora eu preciso deixar ele... O que que você tá procurando com os olhinhos que eu tô vendo? Eu tava procurando tampinha dele. A tampinha? Tá aqui. Tá. Vou tampar ele e eu vou ver... Esse prato vai servir quantas pessoas? Quatro pessoas. Pode pôr mais um? Dá tempo? Dá. Sabe por que eu vou contar. A gente fez aqui a Silvete Montila. Ali, beleza. Silvete Montila veio aqui e a gente fez uma promoção. Quem acertasse pelo Instagram que era Silvete Montila. Você conhece a Silvete? Foi isso. Então, ela veio aqui. Mentira. É verdade. Pode convidar ela pra vir de novo. Ah, por favor. E a gente fez uma promoção no Instagram. Quem acertasse que era a Silvete ia ser convidada pra assistir o programa aqui com a gente. E hoje a Maria... É Maria Ângela? Quer ela? Ah, dá pra mostrar. A Angélica. Acertou e veio aqui hoje e vai participar do programa com a gente. Cadê a Angélica? Olha, que delícia. Da onde eu tirei Maria Ângela? É Angélica. Se eu soubesse, eu não ia conseguir cozinhar, não. Vem aqui. Ah, visita especial. Visita especial. E aí ela vai comer, então, a sua culinária. Ah, lá. Ela veio. Ela foi a vencedora. Já encontrei com ela nos bastos. Você bateu os olhos, né? Oi, Angélica. Prazer, Angélica. Tudo bem, Angélica? Tudo bem. Você gosta de espinafre? Eu gosto. Abobrinha? Adoro. Peixinho? Gosto também. Gosta do doutor ali? Eu gosto. É? Lembra de mim? Não, né? O cheirinho tá bom. Não tá maravilhoso? Uma delícia. Então a gente vai pôr um lugarzinho a mais na mesa pra você. Tá bom. Aqui, é do jeito que você imaginava? É melhor. É melhor? É melhor. Em que sentido? Eu me senti em casa, de verdade. Que bonito. Essa sensação que a gente tem, trabalhando aqui, bonitinho. Desde a Bruna que mandou mensagem pra mim, pra eu poder vir pra cá. Todo mundo me atendeu muito bem. Ah, foi bem recebida. Foi uma forma muito carinhosa, bastante mesmo. E o clima é assim todo dia, não é só porque você tá aqui. Não é se você vai embora, a gente vai quebrar o pau, sabe não? É assim mesmo. Mas de vez em quando quebra também, né? Faz parte da vida, né? É, faz sim. Família. Você assiste Mulheres na sua casa? Eu assisto junto com a minha mãe. Ai, que bonitinha. E ela tá assistindo a gente? Eu acho que sim. Então olha ali, olha pra aquela câmera e manda um beijo pra ela. Oi, mãe, um beijo. Te amo, tá? Como que ela chama? Tereza. Ela tem uma cuidadora? Tem uma cuidadora. E o nome da cuidadora? Selma. É uma excelente pessoa. Tá assistindo também? Muita confiança também. Um beijo pra Selma. Um beijo pra Selma. Nessa fase da vida, a gente precisa encontrar cuidadores... Anjos. É, de muita confiança. Não é? São anjos. Ela é um anjo pra nós. Faz quanto tempo que a Selma tá com vocês? Ela trabalhou com a gente logo no começo que minha mãe ficou doente. Ficou dois anos. Depois ela se afastou. Aí agora eu tô cuidando da minha mãe, não tô trabalhando pra cuidar dela. Já passei por isso na vida, viu? É. E aí agora de vez em quando ela fica com a minha mãe pra gente poder fazer alguma coisa. Ah, então ela vem eventualmente. Eventualmente. Quando vocês tem aqui no programa de televisão. Com a gente que é ir no cinema, no restaurante. Então eu vou pedir uma ajuda pra você. Vem cá. É participação ativa. Ai, que legal. Isso é que você gira assim. Sabe o que é isso? Isso é um roedor... Pega aqui. Isso é uma noz moscada? Noz moscada. Do outro lado. O que é isso, doutor? Roedor de noz moscada. Como é que é? Roedor de noz moscada. Tá bom? Moedor. 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 Ah, moedor. 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 Olha que bonitinho. Uma belezinha. Não é? É brasileiro isso ou não, né? Isso aqui não é, não. Ó, pesado. Porque eu também não tenho ainda nenhuma loja. Eu uso aquele pequenininho, sabe? Um raladorzinho. Aquele raladorzinho, é. Mas é ruim porque o vapor gruda e aí a noz moscada não cai. Eu trouxe isso só pra... Só pra fazer um charme. Mulheres são... É chique. Arrasou. Muito legal. Olha como é. Com a noz moscada aqui em gira. Bom, eu acho que tá... Agora tá cozido já. Com um pouquinho alberto. Eu quero que você fique à vontade. Tá bom. Se você quiser ficar aqui com a gente, você fica. Se você quiser ficar com a sua irmã lá, você fica. É pra você ficar à vontade. Tá bom. Obrigada, Regina. Sem constrangimento. Imagina. Que parte que você mais gosta de mulheres? Eu gosto de tudo. Eu gosto muito da fofoca. Que é muito engraçado com a tia. Com o lindo do Pepito. Que ele é uma graça. Dá vontade de pegar ele no colo. Pessoalmente, ele é como você imaginava? Ele é. Ele não é? Ele é. Fofinho. Ele é uma graça. Ele é fofinho. Dá vontade de pegar ele no colo. Pode pegar. Ele vai gostar de carinho, né? Ele é bem menino. Eu aguento ele. E aí, Li? Tá quase. Tá bom. Nada de água, só azeite pra dar uma refogada rápida. Porque depois, se precisar, eu coloco um pouco de leite. Ah, agora que é o leite? Se precisar como, Li? Se ele ficar muito... Se o purê ficar muito espesso, aí eu coloco. Você que trouxe isso? Eu trouxe isso. Trouxe tudo, hein? Trouxe, porque semana passada não foi fácil, né? Então... Abobrinha já tem água. É, o esquinafre também, né? Você cozinha, pelo visto, né? Abobrinha é praticamente água, né? É. Então, por isso que eu não coloco nada de água, porque pra ficar purê tem que ter uma certa consistência. Senão fica muito aguado. E pelo sabor também, né, Li? É. Eu tenho certeza. É gostosíssimo. Agora, nós vamos colocar isso. As duas aqui, curiosíssimas, né? Pra ver. Olha! Eu não quero rir, mas era 110, foi ligado no 220. É 110. É 110. Então, manda a brasa. Não, não dá. Não vai mais, que ele queimou. Não vai queimou. Queimou. Mas aqui tá escrito 120. 220 é o do lado. Vamos pôr no 220? Não, mas já foi, já foi. Já foi. Ai, gente, sinto muito. Olha, aqui não deu certo, mas na sua casa vai dar certo. Vai dar certo. Não. Eu tenho purê pronto. Mas vamos... Nosso cheiro de queimado. É. Agora... Quer um liquidificador? Quem? Olha o fumacê. Pega o programa ao vivo, né? Aqui, eu adoro quando dá errado isso ali. Aqui. Ai, eu troquei os adesivos ali, deu problema? Não. Segura aqui. Tá bom. É que eu gosto... Acho que é essa, né? Quer um liquidificador? Eu vou, vou, vou. Máquina de fumaça. E é do Li, hein? Quem vai pagar? Ele que trouxe. Mas por que queimou? Queimou. É do Li. Com certeza. Comprou no Brasil? Não, não comprou no Brasil. Dois apartamentos isso. Não sei se tem no Brasil. Se não tem no Brasil, eu vou ter que sair daqui pra comprar? Não, tia. A gente dá um jeito. Nossa, não para de sair fumaça. Não para de sair fumaça. A gente meia isso. Gente, gente, olha, tá vendo? Programa ao vivo dá isso. A culpa não é sua, tá? Fique tranquila. Gente, eu me lembro quando eu fazia Masterchef... Conta. Só dava burrada comigo. Estourava tudo. E era com você? Comigo, eu não sei o que acontece. Vamos dividir essa culpa. Eu acho que eu fico pensando muito na ciência e aí... Não sei também se não foi o meu olho gordo, porque a hora que ele ligou aquilo eu achei tão legal. Eu achava que ele fosse colocar o negócio por baixo e depois por cima e eu falei, nossa, que legal. Foi eu pensar o negócio pifou. Acho que foi o meu olho gordo, tô achando. Eu acho que foi o meu olho gordo, tô achando, 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 tô achando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto